Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai Nunca esqueço de agradecer a Jesus por cuidar de você Eu te amo a cada dia mais, te abençoa com saúde e paz Ao meu Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer Papai, papai, como eu amo você Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai Nunca esqueço de agradecer a Jesus por cuidar de você Ele te ama a cada dia mais, te abençoa com saúde e paz Amo Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer Papai, papai, como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Com o que eu amo você